Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês tão legal, vocês tão bacana? Olha, eu espero que sim, porque tá bem, é maravilhoso. Se você não tá bem, menina, vamos ficar bem, porque, olha, ficar mal faz todo mundo estar da sua volta ficar mal contigo. Contagia, que nem alegria contagia. Então vamos ser alegria, vamos ser forte, vamos vencer as coisas e os obstáculos da vida, não é mesmo? É. Meu Deus, hoje a intro foi demais. Bom, menina, no vídeo de hoje eu vou testar várias coisas que eu recebi da parceira Pagos. Sim, menina, da Bangu, de parceiro do canal e tudo mais. E o link de todos os produtos que eu vou testar vai estar aqui no bloco de informações e eu vou contar tudo aqui pra vocês hoje, tá bom? Então já clica no gostei, compartilha no grupo do WhatsApp se você achar legal esse vídeo, se você tem alguma risadinha também, clica no gostei. Tipo, ah, eu ri, cliquei no gostei. Tipo, esse aí mesmo, mas você vai ter que usar, tá? Não estou sem ar. Então, meninas, vamos aqui testar as bagulheiras, vamos embora, vamos embora. Eu vou testar esse óleozinho aqui, gente, que ele quebrou na viagem, até mostrei. Ó, esse aqui, ó. É muito chique isso aqui. Eu vou testar agora na minha pele agora. Vou, 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 só agora, entendeu? Ai, estou tremendo, gente. Meu Deus, eu vou passar mal. Eu estou de TPM, eu acho. Eu vou pingar aqui, ó. Não saiu gotícula de ouro, não? Ó, tá vendo? Ai, caramba. Os ouro ficou tudo na minha mão. E eu vou passar aqui no colo, aqui. Vou passar aqui no colo. Vou passar no colo, querida. Ai, meu Deus. É tipo um gelzinho pra você passar na sua pele e dar aquela hidratação. Tipo, eu não faço teste de alergia, eu saio tacando tudo. Eu sou real. Eu sou a Ana Kaira. Eu sou a Universal. Ai, Jesus Cristo, o que é isso, menina? Ai, eu achei tão bonita essa embalagem e ela quebrou. Olha que dó. Ai, o cheiro. É um cheiro suave, sabe? Não vem com anualzinho, mas é tipo gotas de unicórnio, ó. E tem um ourozinho, olha ali, ó. Eu não sei se esse ouro vai ficar na pele ou vai sair. Deixa eu ver aqui. A pele fica bem macia, gente. O pescoço está secando. Vamos deixar ele secar e vamos continuar o bonde aqui, porque o bonde é mil graus, bem louco. Opa. Vou testar isso aqui, gente, agora. Este pente. Gente, este pente é pra cortar cabelos. Eu era pra testar no meu marido, só que ele hoje tá muito corrido, então, menina. Vamos apresentar o pente. Se você quiser que eu teste esse pente aqui nele, esse pente é pra você cortar o cabelo curto. Ó, vou pegar ele aqui, ó. É um pente pra você cortar o cabelinho curto. Uma pena que ele não tá aqui, mas eu vou testar o fio dele aqui pra vocês. Ó, vou pentear meu cabelo, peraí. Com todo o cuidado do mundo pra não me cortar, não sei, né? Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Eu não pentei o cabelo depois do banho. Gente, eu sofro de queda de cabelo. Se você tem alguma coisa aí... Ai, meu Deus, o negócio tá cortando o meu cabelo. É um perigo? Meu Deus, eu fiquei sem cabelo. Eu achei que era queda, porque eu não tinha penteado o cabelo. Jesus, eu tô sem cabelo agora. O negócio corta? Meu Deus, é Jesus descontando. Gente, caiu muito o cabelo. Meu cabelinho. Eu vou tentar pentear de novo, sem cortar. Ó o tanto de cabelo. Olha isso. Ai, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O próximo item, eu já botei os cabelos pra trás. Pra não cortar mais, mentira. Eu tô com o cabelo até no umbigo. É, o próximo produto é isso aqui, ó. Esse aqui. Ó, isso aí. Bom, pessoal, isso aqui, gente, que vocês estão vendo no livreto, sabe o que é? É esse produto aqui, ó. Pra você que não sabe, eu e meu marido, a gente já testou a versão disso aqui. De um aparelhozinho maior. E eu vou ver se isso aqui faz a mesma coisa naquele aparelho maior. Que eu e ele, a gente leva choquinho, de massagem, pra dor, pra quem tem dores e tudo mais. E não é indicado pra quem tem problema no coração, tá, gente? Eu tô reforçando que é importante essa parte aí. Isso aqui é coisa de chinês, das épocas milenares da China. Que as pessoas se cuidavam e tinham estímulos e não sei o quê. Pra pessoa ficar melhor e diminuir a dor, ok? E eu vou testar a opção de massagem dela pra ver como é que é. Pra me dar uma relaxada que acabei de cortar meu cabelo, eu tô nervosa. Isso aqui serve pra várias coisas que eu vou deixar aqui listradinhas, ó. Meu editor colocou aqui bem lindo, maravilhoso, que ele é demais, tá? E eu vou traduzir, vou falando pra vocês algumas aqui, ok? Massagem, faz acupuntura, sucção de manipulação, cupim, redutora de peso. Ué, ela emagrece, gente. Eu vou colocar uma opção de emagrecer, eu coloco algumas opções aí. E eu vou contando pra vocês o que eu sinto, tá? Eu espero que não tenha de muito forte. Eu sou muito cagona, tá, gente? Eu sou sensível à dor, sério. Eu sou muito sensível. Eu sou, assim, vai doer, eu já desmaio. Vou tomar a injeção, eu já desmaio. Desse jeito, entendeu? Eu sou muito fresca. Bom, e vem com esse fio aqui, ó. Com quatro pontos, assim, positivos e negativos, ok? Eu já descobri pra que serve isso aqui, ó. Tem que encaixar tudo no teu corpo pra você levar o choquinho, ok? Quatro adesivos pra você colar em vocês. Esses adesivos, infelizmente, eu gostaria que ele fosse mais, assim, durável. Porque a gente já testou aqui e eles pedem a cola muito fácil se você tem a pele oleosa ou suja. Então é bom você estar com a pele sempre limpa. E se você quiser que o negócio trabalhe melhor, passe um óleozinho de arnica, um óleozinho, assim, pra dor. Se você tá querendo tratar pra dor ou de massagem mesmo, se você relaxa, se você passa, tá? E vem com isso aqui. Eu faço a mínima ideia do que seja. Será que é pra colar o adesivo ali em cima? Parece, tipo, uma banheirinha pra pecinha. Eu não sei pra que serve. Ah, será que é pra isso aqui? Vamos ver. Encaixou! Acho que é pra isso, pra você, tipo, não sofrer apertando isso aqui, ó. Entendeu esse? Ai, gente, acho que é pra isso. Porque é muito difícil encaixar na mão. Ó, vou tentar encaixar na mão aqui pra vocês verem. É fácil. Mas isso aqui facilita. Você não tem que apertar com muita força contra o seu dedinho, tá, menina? Aí tá encaixado assim e tal. Você sempre passear assim no rolê. Chega lá... Não, mentira. Você só cola em você e fica feliz, tá? Só em você. Duas pessoas não funcionam, tá? Porque a primeira vez que eu testei isso na vida foi com o meu marido e foi uma onda. Eu vou deixar um take aí pra vocês, tá? Gente, olha meu dedo! Olha meu dedo aqui também! Tira o adesivinho, guarda, não joga fora porque você pode reutilizar as bagaceiras. Ai, meu Deus, tô toda enosada aqui. Isso aqui o pessoal chama de tefes, tedes, tens, tens, tens. E é usado muito na fisioterapia. Muita gente aqui quando assistiu o vídeo falou, ah, eu já usei isso e tudo mais. É muito bom pra fisioterapia, ok? E eu vou plugar aqui nesse negocinho aqui, ok? E vai três pilhazinhas finas. Vamos lá. Ui, Jesus Cristo, socorro. É a pilha AA+, que é a pilha fina, ok? Precisa de três pilhazinhas. E duas... Opa, sim, queria perder o botão. Então vamos aqui testar isso aqui. Eu vou ligar ele aqui, ó. Olha, ficou com uma telinha azul. Ai, caiu aqui, caramba. Será que a minha pele tá cebosa? Hoje eu tô com a vaca solta. Ah! É bruxa, né? Vaca não é, né? Desligou sozinho. Olha que bom. Se você esquecesse de ligar, ela desliga sozinho. A acupuntura. Aqui embaixo tem o timer. Ó, aqui embaixo tem o timer. E a força do negócio tá aqui do lado. A força do lado de cá e o tempo aqui. Aí você mexe... Desligou de novo. Aí você mexe ali, entendeu? Aqui tem a opção mod. Que é você escolhe, tipo, se você quer acupuntura, stroke, massagem, coping, manipulation, scrapping, emagrecer, entendeu? E aqui, gente, aqui tem o botão time. E o botão strong, que é a força do negócio. E esse wiki aqui, eu não faço ideia pra que serve. Eu vou usar de 5 minutos e vou testar as forças, ok? E eu vou, sabe por quê? Eu vou pro massage. Pera aí. Eu vou pro massage e eu vou testar aqui pra ver como é que é, ok? Stroke. Eu vou clicar aqui pra ver a força. Caramba, que susto! Ele começou, ó. Você aperta o stroke, ele já é strong. Ai, meu coração. Ai, meu coração! Isso aqui é pra acalmar. Eu tô ficando nervosa. A gente tá fazendo... Aí ele faz... Direto, entendeu? Eu tô toda formigando. Acho que eu tô muito tensa. Vou ter que relaxar um pouco. Pera, massagem, massagem. Aí tem as forças. Eu vou aumentar a força pra ver, tá? Não vou aumentar, não. Isso aqui tá muito forte pra mim. Tá na força 1. E eu vou descobrir até que força vai. Só que não... Ai, não comigo, ok? E não dá pra ver a pele mexendo, sabe? É por dentro que mexe. É muito gostoso. Se você é uma pessoa assustada, prepare-se para você ter sustos no começo. Já foi um minuto, ok? Eu vou ver se eu consigo entrar cinco minutos e vou... Eu queria saber o negócio de medidas pra emagrecer. Eu vou ver aqui, pera aí. Eu queria ver embaixo do pé como é que é. Ele trata até dores crônicas, tá, gente? Gente, é muito louco isso aqui. Já foi dois minutos. Eu fiquei até mais calma. Nossa, esse é o vídeo mais louco da minha vida, certeza. Ai, tô tão tremendo. O que mais pode dar errado, né? Bom, vamos lá. Eu vou aguentar firme aqui. Eu vou tentar botar na força 2, tá? Aiê, caramba, caramba. Não, 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 não. Ai, ai, desliga, 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 desliga. Como que desliga? Nossa, gente, os dois não dá. É muito forte. Esse aqui tem mais força do que aquele outro. Depois eu posso fazer um vídeo comparativo com o meu marido, sabe? Eu sou muito fresca. Eu tô formigando de nervoso. Pera. Redução de medidas. Time 5, botei aqui, tá? E aí a gente vai colocar... colocar aí é muito forte será que nem vou colocar na barriga eu vou colocar minha barriga e vocês vão ver só minha expressão tá tem gente que coloca isso até na cabeça pelo amor de Deus aí eu queria testar no pé na barriga não na barriga não vou botar no pé ok meu pé está limpo que eu tomei banho de chinelo não tô descalço tá meu pé tá bonitinho eu vou botar somente um tempos em cada pé ok eu botei um positivo e negativo na sola do pé bom não dá para me subir muito daqui que a perna comprida vamos botar a cultura vamos botar a cultura para ver é time e 5 lá vai ai tô sentindo o 3 eu senti eu tô botando a força 3 gente é cosquinha no pé a afi marinha gente mudou o negócio ali no pé ouvei massagem vamos lá strong a um eu senti muito aqui no ombro eu não tô sentindo nada no meu pé deixa eu ver aquele choque direto peraí ai o meu dedo eu tô com a superfície assim ó nossa fiquei com a felicite tá ó aqui tá os negócios como é que eles ficam é isso aí a gente atestou isso aí agora meu Deus eu levei cada susto que só o Senhor Jesus não aguarda bom gente vamos ao próximo item então assim ai meu Deus do céu eu preciso testar isso testar isso aqui né menina olha vem com o manualzinho aqui ó mas sem tudo tá ó isso aqui é o equipamento você tirar limpar os poros e aí você limpa a pele olha oxi olha só meu Deus que nervoso ele é forte demais aqui sabe o demaquilante eu vou tirar aqui do meu rosto as bagulheira eu vou tirar somente de uma região olha meu rosto como é que ele é ele é diferente a cor tá vendo se a realidade da mulher realidade assim que passa esse rebocão nesse tirei um pedaço do rosto parecendo uma índia com a metade aqui assim tipo para cima eu vou passar uma água aqui gente ó só água que eu tô passando aqui ó vamos lá na verdade era bom passar sabe o que é um sabão mas se ele for puxar alguma coisa ele que puxa um pouco de base também a gente vê que ele puxa que eu testei uma vez um que não puxava nada era muito ruim bom gente vamos lá minha pele secou vamos lá aqui tem uma espinha vou dar um zoom vocês verem tá é só você usar e ficar mexendo pra lá e pra cá vamos lá é muito violento nossa eu tô sentindo ele ele sugar a nossa tá saindo até espinha de onde não tinha só tem que ser rápida meu Deus vamos fazer a desmontagem dele tirei agora vamos ver aqui peraí ó minha pele eu acho que ela ficou até mais macia eu tô tirando as borrachinhas ok que veio junto só que tá enrolado aqui eu vou tirar da outra falando com vocês eu sou matagarela mesmo tá gente não repara a aqui ó puxa tampinha e a gente vai olhar esponjinha nessa pecinha não tem nada vou puxar aqui peraí peguei a esponja nossa tá cheio de gruminho de espinha dá pra ver será gente se você tem muitos cravos espinhas você passa isso aqui é sucesso e é fácil de montar já voltei lá dentro porque não tá tão sujo aí coloca o elastiquinho na primeira volta ok aqui embaixo vamos lá botar o aqui agora aqui perto do corpo da máquina para poder grudar a ponteira eu pego essa ponteira aqui ó tá gente essa ponteira mais retinha aqui ó e vou passar na pele vamos lá ela é mais suave gente ó que top eu vou ver para que serve cada ponteira e eu vou falar para vocês esse aqui para fazer peeling e sucção só que eu não vou usar esse aqui grande gente é para quando a espinha é muito grande precisa de muita atração muita força principalmente para quem tem cravinhos e tudo mais essa ponteira grandona aqui ó ó lá meu olho ali ó tá vendo e não pode ser usado em peles muito delicadas entendeu minha pele é uma plataforma assim e grossa e essa aqui gente serve para limpar tipo resíduos de óleos de produtos que você usa na sua pele tipo se ela fez passou maquiagem passou alguma máscara só quer tirar o resíduo que tem na pele você usa ela entender esse que legal ah e essa aqui é a pra cravo uau muito louco esse aqui ah esse aqui é para tirar rugas do cantinho da boca absorve rapidamente é as dobrinhas e é usar de baixo para cima com um lift no rosto essa aqui ó retinha meu deus esse produto aqui é mil e uma utilidades é um bombeio da vida tudo é isso aqui então se você já testou esse produto já viu alguém falar dele me escreva nos comentários achei super incrível eu posso fazer um vídeo testando máscara e testar ele logo depois também nossa muito legal então é isso pessoal muito obrigado vocês terem assistido clica no gostei compartilhe este vídeo e luto pelo meu cabelo cortado então é isso pessoal um beijo enorme no coração de vocês fiquem bem fiquem maravilhosos eu vejo vocês meninos e meninos no próximo vídeo até a próxima